E é... Jesus, na verdade, tem vários nomes. Vários, né? O nome Yeshua seria o verdadeiro nome de Jesus, né? Até porque o J não existe em hebraico, né? O sábio Yeshua, o sábio Jesus, ele é totalmente diferente dessa noção, dessa perspectiva que é vendida e explorada pelas igrejas. Então, Yeshua teria sido iniciado pelos gnósticos, pelos essênios, e era um cara que peregrinou o mundo todo em busca de conhecimento. Então, é bom a gente desmistificar que Jesus não está na Bíblia. O que tem na Bíblia são manuscritos. Saiu, hein? Desculpa, que eu estou meio bêbado. Tem gente falando, vi que abre uma igreja. Pô, eu vou ter que abrir uma igreja para ensinar para vocês isso? A palavra de Deus? Eu vou ter que fazer isso? Vou ter que abrir uma igreja para fazer isso? É isso que vocês querem? Se isso honrar a morte do Mastral, se isso honrar o que eu estou falando, eu abro, vocês querem que eu abro? Abro uma caixinha aqui, ó, e a gente começa a juntar dinheiro para formar uma igreja. Quando eu tive conhecimento desta notícia, eu pensei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas não, é de verdade. Entre aspas, muitas aspas. Vi que Vanilla se declara evangélico, o ex-satanista, que agora se declara ex-evangélico, batizado com o Espírito Santo, pretende abrir uma igreja, iniciar uma carreira gospel, de palestras, livros, cursos. Será que Vicky realmente está preparado para o meu evangélico? Será que Vicky realmente está preparado para o meu gospel? Olha, se ele pensou que tinha conhecido o capeta... Estão pegando vídeos meus de quando eu falava que eu ia enganar os cristãos, daquela época minha revoltada, que vocês conhecem, faz uns três anos atrás. Então, na segunda-feira eu venho com novidades sobre a igreja. Tem muito ministério aí que está com medo de eu abrir a igreja, porque muita coisa vai ser revelada, muita coisa. Então, eu trago medo para as pessoas, medo. As pessoas têm medo de mim, medo do que eu sei. Carreira no meio gospel. É sério isso? Eu já prevejo Vicky fazendo das palavras dele as palavras de Jó. Porém, com alguma modificaçãozinha, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Satã. Se ele achou que conhecia o demônio, meu irmão, ele que se prepare. Esse cara estava há seis meses atrás, descendo o cacete em qualquer possibilidade dele ter um encontro real com a mensagem do Evangelho. Aí você diga assim, mas Paulo, o apóstolo Paulo estava indo para Damasco quando teve um encontro com Cristo. A diferença entre o apóstolo Paulo e Vicky é que o apóstolo Paulo, alguns dias depois, não lançou nenhum tipo de curso ou palestra de prosperidade, que já é o plano do Vicky, né? Ele já vai surgir com uma palestra de prosperidade. Ou, claro, né? Se eu quisesse hoje me tornar um pastor, eu ganharia por faixa de um milhão, um milhão, dois milhões por mês. Fácil. Porque, pelo meu conhecimento que eu tenho de Kabbalah, de esoterismo, etc. Eu faria uma igreja com todos esses fundamentos, só que do ponto de vista cristão. Entende? E eu conseguiria manipular as pessoas muito rápido, muito rápido. E eu ia começar a mostrar resultados muito rápido, usando técnicas de magia, de bruxaria, de feitiçaria. E isso é o que muitos pastores fazem. Muitos pastores usam o realismo. Muitos usam o PNL, Muitos PNL, Programação Neurolinguística. Eu cheguei, inclusive, até num seminário que tinha pastores de PNL. Cheguei a participar. E eles queriam saber como fazer a pessoa achar que ela estava incorporada, possuída, etc. Então, assim, se eu quisesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, vixi, eu ficava indo a nível do Edir Macedo. O pessoal está falando, Vicky, você vai virar um Edir Macedo? Jamais. Eu vou virar mais que o Edir Macedo. Porque eu vou abrir os conhecimentos que ele sabe e não revelou para a galera. Que era o intuito dele revelar. Vamos lembrar que o Edir Macedo saiu da maçonaria, saiu do candomblé para virar cristão, e o juramento dele era de revelar conhecimento. E não foi isso que ele fez. A religião proíbe beber cerveja. Eu bebo cerveja. Quando eu estou com vontade, eu bebo cerveja e acabou. E quem é que vai me dizer para não beber? Então, eu não vou ser um Edir Macedo. Eu vou ser mais que o Edir Macedo. Desculpa, porque eu estou meio bêbado. Eu vou revelar aos cristãos o que está na Bíblia que eles não sabem. Principalmente falando em simbolismos, falando na parte codificada. E isso ameaça muitas pessoas. Esse é o medo delas. E mostrando que velhos hábitos são difíceis de deixar, ele já chegou no meio evangélico fazendo pactos pesadíssimos. Visitou a igreja de Luciano Subirá. Exatamente o mesmo que abandonou Aline e seu esposo, os pais da sobrevivente na casa da Heloísa Rosa. Luciano Subirá, que saiu do Brasil inúmeras vezes para acolher e aconselhar Heloísa Rosa e seu esposo, que foi preso por abusar de uma menina de seis anos de idade. Ô Vic, com todo o seu conhecimento de Telemann, seja sincero. Negar acolhimento a uma pequena de seis anos de idade? Olha, Vic, com todo o seu conhecimento de hebraico, aramaico, ocultismo e bruxaria, eu acho que nem Satanás em toda a sua glória de maldade foi capaz de fazer um negócio desse. Mas, no meio evangélico, você vai ver de tudo. Ô Vic, poderia ter entrado pelo menos pela porta da frente da igreja, né? É Daniel Mastral, Luciano Subirá. Cara, eu já te vi em companhias melhores, hein? Como a do próprio Bafomé. Você tá pegando pesado, aprendeu direitinho com o Daniel Mastral os macetes pra enganar o povo, hein? Pode escrever. Ele vai fazer as pazes com o cara de cavalo e juntos ensinarão a igreja a fazer despacho evangélico. Se antes vendia pacto, pacto pro WhatsApp, não sei se você sabe, né? Eu vi que vendia pacto online. Você podia fazer um pacto com o Satã da sua casa. Por que não? Os tempos são outros, né? Os tempos são modernos. Você pode fazer um pacto com o diabo pelado. Cara, que isso, cara? Agora ele vai vender o quê? Agora é um pacto com o Mamon. Eu quero lançar aqui, inclusive, uma hashtag. Vique nos Gideões 40. Por que 40? Ano que vem, os Gideões missionários da última hora, um dos maiores baloastes aí, ó. Monstros sagrados do meio PT costal. Vai completar 40 anos. Essa data especial precisa de uma pessoa especial. É um lugar especial para pessoas especiais. Vocês têm que levá-lo. O ex-representante do próprio Satã na Terra. Não é possível que com a presença ali do diabo vocês não vão se converter dessa vez, né? Temos que levantar essa hashtag. Vique nos Gideões 2025. Ou melhor, Vique nos Gideões 40. Ano que vem, Vique nos Gideões, meu irmão. Pô, Gideões, vai ser demais, cara. Tem que arregaçar isso aí, ó. Agora você se converte. Vique, vai por mim. É um bom negócio. Eu sei que esse negócio de conversão é só uma balela, né? É só para ganhar dinheiro. Como o Mastral te ensinou direitinho. Você vai sair de lá dos Gideões com uma pilha de contratos para o capiroto assinar. Porque lá eles vão assinar com sangue. Pá! Eu quero, eu quero, eu quero a prosperidade suprema salomônica. Aqueles caras são capazes de tudo por dinheiro. Inclusive declararem-se pastores. E contarem para isso as histórias mais absurdas que você vai ouvir. Nem das entidades incorporadas no teu templo tu vai ouvir histórias tão estranhas quanto tu vai ouvir lá nos Gideões Missionários. Vai por mim. Bom negócio, Vique. Tu vai voltar com muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Nego querendo ser deputado. Meu Deus! Aliás, né? Bafo, né? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Jamais perder uma causa. Meu pai? Sou um pouco mais que ele só quer, né? Satã? É, meu irmão. Agora o bicho vai pegar na igreja evangélica, hein? Se tu achou que tava ruim, que saudade do tio Chico, hein, cara? O louco, o Vique vai dizer que fez o pacto do tio Chico, hein? Olha lá, hein? Trabalhei pra 68 empresas, fui de 28 seitas espíritas, desde criança entrando espiritismo, com 10 anos já era pai de santo, recebia 12 mil falanges de pomba gira, recebia 385 demônios e outras linhas. Andei esse Brasil todo, andei 68 países fazendo macumba, fazendo o que não presta. Fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, fui homossexual, fui tudo. Eu tive três pactos de sangue com o diabo, eu fui no comando vermelho, eu coordenava 380 homens do Morro da Rocinha, fazia o tráfego pra Brasília, pra Goiânia. Hoje eu respondo 24 processos, tô na condicional. Minha lua de mel foi lá em Cancún, no México. Saudade do maior humorista do Brasil, hein, cara? Aquele ali ganhou dinheiro contando história. Mas o Vicky tá vindo aí também pra arregaçar, hein? Qual é o artista que ele fez o pacto? Tem que entregar tudo, Vicky. O grande mestre, o tio Chico, entregava tudo. Xuxa, Pelé, Rita Cadillac. Rita Cadillac deu um milhão pro tio Chico matar o amante dela. Rita Cadillac tivesse 500 conto. Só no meu evangélico você vê essas loucuras. Não tem outro lugar. Olha, mais um toque. Toque. Mas não prove. Prove. Não engula. Só no meu evangélico. Bom, não tem nem o que dizer, cara. Desse mil eu espero tudo. Eu achava que isso era brincadeira. Mas, infelizmente, é verdade. Deixe o seu like, ative o sininho e se proteja. Pois o apocalipse é a nossa única salvação.